Você está vendo o Atem SDI no site da Sigma. E esse produto, além de você ver a descrição aqui, eu vou te contar o que ele tem de melhor. Ele veio do Atem Mini, que já foi um grande sucesso. E agora o Atem SDI não é somente um Atem Mini com 4 entradas SDI. Ele é muito mais. Vamos olhar no site. Ele tem aqui, olha só, toda a descrição no site, que você já deve ter lido. Mas olha o que é interessante aqui. Uma, duas, três, quatro entradas, duas saídas. Quatro entradas, duas saídas. E essas saídas são auxiliares. Ou seja, você pode colocar qualquer sinal por elas. Não só o PGM. Pode ser preview, pode ser câmera 1, 2, 3, qualquer input. Pode sair pelas saídas auxiliares. O que mais eu tenho aqui? Essa USB-C, que através dela, assim como o Atem Mini, você se conecta com softwares como o OBS. Pode fazer transmissão para YouTube, Facebook direto. VMIX, Teams ou qualquer software que entenda essa USB-C como uma webcam. Can, é muito poder para esse Atem. E recursos que você já está acostumado, como Chroma Key, GC. Recursos muito poderosos que você consegue fazer daqui. Picture in Picture. Aliás, ele tem o controle aqui do Picture in Picture. Tudo ao toque de um botão. E se não bastasse isso, o software de controle consegue colocar até mais cinco pessoas simultaneamente operando o mesmo Atem SDI. E esse produto, você sabe, você encontra aqui na Sigma. Marque uma demonstração. Marque uma demonstração. Marque uma demonstração. Marque uma demonstração.